Sou só eu e você vai me salvar quando eu enlouqueci o que restou de mim Ai ai, continuaçãozinha do vídeo de ontem, você tava aqui ontem, agora você tá aqui hoje Vamos ver o Folclore Brasileiro Assustador Vol. 2 do Fiori, 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 Fiori Há um tempo eu fiz um vídeo falando que... Bora lá mano, cringe, não era esse vídeo que eu assisti não, mas bora lá O Folclore Brasileiro é cringe e de fato Algumas lendas não dão medo, tem toda uma infantilização das criaturas e dos seres da floresta Mas isso só na superfície Quanto mais fundo a gente vai, mais feia e bizarra a coisa fica Então eu me joguei nas profundezas do Folclore mais uma vez Até que no meio da pesquisa eu descobri A lenda do Capelobo Capelobo O Capelobo é uma criatura meio homem, meio tamanduá Conhecida por se alimentar de pessoas Mas aí toda lenda é alimentar de pessoas, não tem grandes coisas, não come pessoa Porra, que legal O nome tem origem indígena Lobo, que significa literalmente lobo E cape, algo como osso quebrado E esse nome não é à toa, porque o Capelobo é conhecido por quebrar Perfurar o crânio das pessoas e sugar seus miolos com essa língua bizarra de tamanduá Um tamanduá normal usaria ela pra comer formiga, cupins e outros insetos Pois é, pois é Enquanto o Capelobo faz isso com seres humanos Caralho, que doideira Sempre criança, né? E aqueles que moram na região do Pará E do Maranhão O que que você faz? Ah, eu como crianças E o que mais? Paranaense Como assim, senhor monstro? Você mata paranaense? Maranhense também Tem algum motivo pra isso? Não gosto Paranaense? Não gosto Nossa, senhor monstro Mas não pode ser outro tipo de pessoa do Nordeste? Paranaense Ah, e se for baiano? Não, baiano não Só se for criança Criança sim Senão só paranaense Não gosto de paranaense Que vibe doida Diz a lenda que ele aparece sob duas formas A de uma anta muito rápida Bem mais estranha que uma anta normal Ou a forma humanóide Com pata de bode E cabeça de tamanduá E cara, isso me lembra muito A lenda do Skinwalker E do Cabra Cabriola Skinwalker Porque toma formas de outros animais Como cachorros e viados E Cabra Cabriola E viado Falou de você, hein? Vai deixar? Porra Humanoide com pata de bode E ainda a preferência por crianças Dizem que quando se escuta um grito Na mata de cocais É sinal que o capelobo Tá na região Em caso de encontro A única forma de matar ele É com um tiro E um tiro na região do umbigo Onde estariam seus órgãos vitais Caso você não tenha uma arma E não consiga fazer isso Ou é um ou dois Você tem o cérebro devorado Por esse tamanduá demoníaco Ou você é amaldiçoado por ele E vira também um tamanduá demoníaco Comedor de cérebros humanos Então, isso é na verdade Qual que é a metáfora dessa lenda? Armamento Todas as pessoas precisam de armas Para se defender do capelobo É isso Bem como a maldição de lobisomem Tem também a opção número 3 Que é se salvar do capelobo Mas entrar nas terras do aburro Uma lenda parecida com ele Mas pior Se pronunciar aburro? Esse daqui é Esse daqui é Respeito, tá? Botou umas coisas esquisitas Assim, escrito Respeita esse bichão aqui Em todos os sentidos Esse bicho é do fundo do iceberg Quase ninguém conhece ele A aparência, como vocês podem ver Lembra muito o capelobo Só que o focinho é mais afiado Feito para perfurar a cabeça das vítimas Com mais facilidade E sugar não só o cérebro delas Mas todos os órgãos do seu corpo O aburro é um tipo de homem mosquito Que vive em grupo em algumas árvores Da floresta amazônica Dizem que os desavisados Que passam por ele São capturados Puxados para cima E devorados no topo das árvores Até que sobre a pele E os ossos Pelo menos Essa é uma região difícil de acessar E as vítimas do aburro São indígenas que moram nessa parte da selva Mas se você acha que está seguro Dessas lendas indígenas Só porque não mora no meio do mato Isso, joga uns folclores bizarro Aqui da região sul-sudeste Quero ficar com medo de sair na rua Bora Você está muito enganado Miniran Miniran Era o nome de uma mulher Dos povos Makushi em Roraima Que começou a ter visões Ficar maluca E atormentar a sua tribo Com um tipo de esquizofrenia bem avançada Por causa disso Ela foi expulsa Fadada a vagar sozinha pela floresta Até não resistir E morrer dentro de uma caverna Essa é uma história normal de fantasma Teoricamente O seu espírito deveria assombrar A região do Monte Roraima A caverna e a floresta ao redor Mas não Na verdade A Miniran É uma lenda que assombra pessoas da cidade Qualquer cidade Principalmente aquelas que trabalham Estudam Ou simplesmente Estão num quarto fechado Aí pegou Acabou Parou Não quero brincar não Vamos embora Vamos embora Descomportável Diz a lenda Que por ter sofrido muito com o isolamento A Miniran assombra qualquer pessoa Que esteja isolada Ou num lugar fechado Putz isso explica muita coisa E isso parece meio bobo Mas parando pra pensar É bem bizarro Imagina Você está trabalhando tranquilo Quando de repente Aparece um bicho todo torto Na sua frente Já não basta o susto E a possível morte Que ela vai te causar Agora interromper o trabalho E impedir que você ganhe um salário No final do mês Não Aí é assustador Ah Fiori Beleza Ela dá medo Pode dar um sustinho ou outro Mas eu sou desempregado Eu não trabalho E nem fico fechado no quarto Beleza Beleza Você pode ter escapado Da Miniran E se você acha Que o folclore indígena Ainda não deu medo o suficiente É porque você não conheceu O curupi Mano Essa lenda aqui é bem pesada Não é pra criança E toca em temas bem sensíveis Então se você quiser pular Tá aí o tempo na tela Vamos 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 O curupi Vai conseguir É um deus da fertilidade Na mitologia Guarani Um tipo de duende da floresta Pequeno e aparentemente inofensivo Mas conhecido por violentar Somente as pessoas Tanto indígenas Quanto as que moram em cidade E tanto mulheres Quanto homens Por ser derivado do povo Guarani Ele habita as florestas Da região sul e sudeste do Brasil Passa a maior parte do tempo Dentro da mata Mas também entra em cidades Pra se alimentar de lixo E procurar as suas vítimas E aqui a coisa fica feia Porque diferente de outras lendas Ele não vai aparecer E simplesmente te matar Existe algo pior e mais grotesco Num ser que estupra as pessoas E desaparece depois Sem nenhum zelo por elas E cara Parece brincadeira Existe um duende desse tamanho E com um órgão reprodutor Enrolado no corpo Mas a verdade Por detrás Me assombra muito A gente sabe Que o folclore é um reflexo Da sociedade E que não à toa Existem casos de violência sexual Na região sul Sudeste E em todo o Brasil Tanto a indígenas Quanto a pessoas na cidade O Curupi É justamente Esse mal encarnado Uma figura dos Guaranis Modificada e materializada Em predadores sexuales Que infelizmente existem Não só no Brasil Mas no mundo todo Exato E isso o torna Aterrorizante Existem outras lendas Tão bizarras Quanto as do folclore indígena Mas que Pelo contrário delas Foram trazidas de fora O Lobisomem É um caso clássico Um monstro sanguinolento Que veio da Europa Mas que atormenta Muitas cidadezinhas No interior de todo o Brasil Justo Tem também A lenda do Corpo Seco Em algumas regiões Também chamado de unhudo Ou bradador Eu não conheço esses nomes Ele também veio da Europa E é um tipo de espírito Um homem que morreu Mas que por ser de péssima índole Foi rejeitado pelo céu E pelo inferno E agora vaga Pelas regiões do sul E sudeste Atormentando as pessoas Com unhas e cabelos Que não param de crescer Foda Foda É um outro exemplo Que pessoalmente Me dá um medinho E que também veio Com os portugueses Aqui no Brasil Mas não se enganem A Europa não é a única Importadora de lendas O Kibungo Por exemplo Foi trazido do continente africano Até a Bahia E já é uma criatura Bem mais absurda Que essas que eu falei Ele é tipo um bicho papão Que assume a forma De uma sombra De um homem porco Ou simplesmente um bicho Com uma boca nas costas Devorador de seres humanos Ok, ok Nossa, que horror O Kibungo me lembra muito Uma Pinguari A diferença é que Ele não tem medo de nada E uma Pinguari Tem medo de bicho preguiça E eu sei É meio tosco Tem? Tem? Não sabia dessa Ok Mas ele não deixa De ser um monstro bizarro Completando o trio De ciclópos brasileiros Junto com a lenda Do Labatu E a lenda do Gorjala E essa última E a pior de todas O louco O Gorjala É um tipo de monstro Que habita a região norte E nordeste do Brasil Ele costuma andar Pelas serras e penhascos E devora qualquer pessoa Que entra no seu território E beleza Isso é meio tenso Mas a gente vê isso Em várias lendas do Brasil A parada é que o Gorjala Não é um monstro Que come gente Só por comer Como uma Pinguari Ou o retrato De uma pessoa De péssima índole Como o Labatu Na verdade Ele era um escravo Que passava fome E pra sobreviver Teve que virar canibal Caraca E aí que o negócio Não foram dadas As mesmas oportunidades A negros e brancos Depois de 1888 E isso reflete A sociedade atual Seja na desigualdade Ou seja Na fome Que não à toa Afeta mais pessoas negras Do que brancas Como você vê em vários estudos É quase como se aquela escravidão De antigamente Tivesse acabado Mas como se a nova escravatura Se chamasse fome Então surgem lendas Como o Gorjala Um monstro devorador de humanos Que nada mais é Que uma alegoria à escravidão E agora A desigualdade E a fome Presente nos dias de hoje E eu não sei vocês Mas pra mim A lenda do Labatul Se torna ainda pior Lembra que ele é inspirado Numa pessoa real Que teve um exército De escravos E que deixou cicatrizes Na nossa história Irrecuperáveis Eis duas criaturas ciclópicas Dois monstros terríveis Que vieram de circunstâncias opostas Mas igualmente cruéis E mais uma vez Eu digo que esse é o lado Mais sombrio Do nosso folclore Algumas figuras São fisicamente bizarras E assustam do seu jeito Mas as piores lendas São as que conversam Com a realidade E os traumas Da nossa história Pô, você sempre bota esse aqui Que merda é essa Que coisa é esse bicho Figuras que por fora Geram um tipo de incômodo Mas que se você for além Descobre uma parte Ainda mais obscura E não tão folclórica Como deveria ser Não, mano Muito louco E quando um vídeo De folclore brasileiro Acaba virando realidade É porque chegamos No ponto mais baixo E perdido no fundo do poço É difícil subir de volta Mas não é impossível Mano, esse cara É muito bom Esse cara É muito bom Ô, Fiore Se você estiver vendo isso Você é muito bom Você é animal Na moral Caralho Apoia-se não foi fechado Eu acho que o Apoia-se Foi fechado Na plataforma Eu tô vendo a descrição Do vídeo dele aqui Cara, é um absurdo Absurdo Cara, é um incrível Mano Namor, a narrativa dele É imersão, velho Tipo Cara, que doideira Muito louco Muito louco Muito louco Mano, eu tô sem palavras Do caralho Parabéns, mano Parabéns